Monstro do Espelho Chamou o mestre? Eu estou no meio do meu banho E o senhor sabe muito bem que nós monstros Só tomamos banho uma vez a cada século Ih, Eli, maior porcão aí Falados os dois Monstro do Espelho Mostra-me a branquinha adorável Eu estou falando De Marta Hum, ótimo gosto Mestre Só se for agora Olha só Ela enxerga Ela enxerga, Godzilla Ela está enganando todo mundo Essa nasceu mesmo Para ser vampira Godzilla Fecha os olhos Fecha os olhos Marta Não é para o teu amigo Ou se obedeço Boris o corta a onda das trevas Marta Tu vais ser minha esta noite E quero ver se o senhor Ezequiel Vai conseguir me pedir Tchau, tchau Tchau, tchau Pode entrar. A vó mandou uma sopa pra você. Ela tá toda preocupada. Disse que depois veio com o doutor Carlos pra ver o que você tem. Ah, muito obrigado. Mas diga a ela que isso deve ser um resfriado ou uma virose qualquer. Está uma delícia. Ezequiel, só uma pergunta. Eu vou ter que continuar indo na casa do meu pai Boris? Infelizmente sim. Foi combinado. Além disso, não é o momento da gente comprar uma briga com ele. Comigo nesse estado. Tudo bem, eu só perguntei. Eu cuido de você. E se for preciso, eu cuido dele também. Diga 33. 33. Não tô falando com você, mina. É com Pandora. Estou tão agoniada, Vão Preta. Desde a nossa desintegração que Pandora quase não fala. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Não aconteceu nada sério até agora. Mas vai acontecer. Assim você está me deixando nervosa, Vão Preta. O que é que pode acontecer? O que significa este silêncio de Pandora? Pandora está calada porque, como toda grande atriz, ela está se concentrando para entrar em cena. Entendeu? Ou eu vou precisar desenhar? Sinceramente, eu não entendi. É melhor desenhar. Não vou desenhar nada. Vou te explicar. É melhor. A partir de agora, Pandora pode nascer a qualquer momento. Pandora pode nascer a qualquer momento. Pandora pode nascer a qualquer momento. Preparate para o beijo do vampiro.